Nenhum parceiro viveu situação tão surpreendente quanto o sociólogo Francisco Wefford nesta eleição. O aluno do professor Fernando Henrique e hoje um dos pensadores do PT, Wefford foi convocado pela Justiça Eleitoral para fazer a apuração. Numa zona eleitoral de São Paulo, ele passou a semana somando os votos da vitória do antigo mestre sobre o seu próprio partido. O senhor inveja o seu amigo Fernando Henrique Cardoso, seu ex-professor? Olha, eu tenho uma inveja, se a palavra se aplica, saudável, honestamente. Porque é um sonho de todo intelectual, como eu, como Fernando Henrique, como muitos outros colegas, se ocupa da reflexão sobre o Estado, sobre a política, no sentido grande da palavra. É um sonho de todos nós poder imaginar o momento no qual algum de nós tem a chance de se desempenhar na chefia do Estado. A palavra inveja é uma palavra pequena para isso. Isso é uma grande admiração que se tem por grandes figuras humanas. Em maio de 1968, Fernando Henrique Cardoso estava em Paris. Na França, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso foi professor, não da Sorbonne, como se divulga com frequência, mas aqui desta escola. Trata-se da Universidade de Paris em Nanterre, um subúrbio da capital. Em 1968, quando ele dava aula de sociologia aqui, Nanterre explodiu na rebelião estudantil que abalou a França. Os estudantes tomaram as ruas de Paris e confrontaram a polícia durante vários dias. As reivindicações iniciais, aos poucos, se transformaram em contestação do próprio sistema social e político da França. Greve geral no país. As fábricas param. O governo conservador de Charles de Gaulle balança sob a pressão das ruas. Um ar de revolução inspira as palavras inflamadas dos líderes do movimento. Entre eles, Daniel Combandi, aluno de sociologia do professor Fernando Henrique Cardoso. Era chamado de Dani o Vermelho, não só pelo cabelo ruivo, mas também pelas ideias políticas radicais. Nós não reconhecemos nenhuma decisão da polícia gaulista. Um quarto de século depois, a postura informal continua. O cabelo ainda farto permanece vermelho, mas as ideias se tornaram verdes. Combandi é hoje deputado do parlamento europeu em Bruxelas. Representa o partido verde da Alemanha, país natal dele. Diz que lembra do professor Cardoso em Paris como alguém que visivelmente gostava da sociologia. O senhor não acha irônico encontrar o seu ex-professor nessa posição hoje, o senhor aqui no parlamento europeu? Não tanto ironia, responde Combandi, e sim evolução positiva da história. A ascensão dele à presidência mostra que a democracia avançou no Brasil. Que contribuição o senhor acha que uma pessoa como o seu ex-professor poderá dar hoje na posição de presidente do Brasil? Com a formação de sociólogo, responde o ex-aluno, ele pode ser um moderador do desenvolvimento e, dessa forma, um estabilizador da democracia. Tem um papel duplo de estabilizar a economia e enfrentar a pobreza de larga camada da população brasileira. Deve ser fascinante para ele, mas, ao mesmo tempo, deve assustá-lo. Em Paris, o professor Cardoso morava nesta rua, ao lado da faculdade de medicina e perto da escola de altos estudos sociais, onde também deu aula. Ele tem voltado à escola nos últimos 20 anos para dar palestras e participar de seminários. Ali, o professor Ignacy Sachs dirige o Centro de Pesquisas sobre o Brasil Contemporâneo e conhece bem o trabalho do acadêmico Fernando Henrique Cardoso. O senhor que acompanha o trabalho do sociólogo e acadêmico Fernando Henrique Cardoso nos últimos 20 anos, que avaliação o senhor faz dele como sociólogo, como cientista social? Como uma das grandes figuras da sociologia contemporânea. Eu diria que todos aqueles que trabalham sobre os problemas de desenvolvimento consideram Fernando Henrique como uma das grandes figuras na área. Essa experiência acadêmica do sociólogo, cujo talento o senhor diz que reconhece, até que ponto o senhor acha que isso vai ser útil a ele como presidente da república? Acho que há pouquíssimas pessoas no mundo que tenham se preparado melhor para essa tarefa pela sua carreira de cientista social. Agora, é uma tarefa extremamente complexa, precisamente porque não basta ter boas ideias, e precisam ainda aglutinar ao redor dessas ideias, segmentos da sociedade, inclusive segmentos da sociedade que não estavam no mesmo lado na eleição, enquanto a ele, porque foi uma eleição muito polarizada. Um dos momentos mais difíceis da carreira de Fernando Henrique Cardoso foi vivido aqui mesmo, na velha faculdade de filosofia. Em 1968, depois de quatro anos de exílio, Fernando Henrique decide voltar ao país. Ele presta concurso e se torna o Catedrático de Ciência Política da USP. Um título que ele usa por apenas poucos meses. É que em dezembro de 68 é assinado o AI-5, o ato que marca o endurecimento do governo militar e muda totalmente a vida política nacional. Fernando Henrique Cardoso, aos 37 anos de idade, é aposentado compulsoriamente, e as portas da universidade no Brasil se fecham para o intelectual reconhecido internacionalmente. A saída é abrir um novo campo de trabalho. Nasce o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. É o refúgio que vai manter no país o professor Fernando Henrique e outros intelectuais perseguidos pelo AI-5. A soma dos currículos facilita os contatos no exterior. O financiamento vem de uma instituição americana. A Fundação Ford respondeu muito prontamente a essa nossa solicitação. A Fundação norte-americana, né? Norte-americana, o que deixou logo depois os militares absolutamente assustados, como é que comunistas tão notórios recebem de ir americano para poder fazer pesquisa. Aos 79 anos, o professor Hirschman conquistou a fama de sábio. Muitos intelectuais latino-americanos da área de ciências sociais que passaram pelos Estados Unidos foram, de alguma forma, influenciados por esse alemão que trabalha na Universidade de Princeton, a duas horas de Nova Iorque. Albert Hirschman encontrou o professor Cardoso em 1967, no Chile, quando o brasileiro já era considerado um dos maiores sociólogos latino-americanos. E logo se estabeleceu entre eles uma amizade intelectual. O senhor acha que ele será um presidente neoconservador ou um reformador da esquerda? Ele será um conservador, porque aprendeu algumas lições. Por exemplo, não se pode ser populista sem provocar inflação. Tenho certeza, disse o professor Hirschman, que ele evitará medidas populistas como o controle de preços e grandes aumentos de salários. O professor Hirschman faz questão de mostrar que o professor Cardoso, no livro já clássico Dependência e Desenvolvimento na América Latina, cita o professor Hirschman. É quando o professor Hirschman fala que todo intelectual deve ter a paixão do possível. Hirschman acha que a trajetória do sociólogo Cardoso ao senador Cardoso, da esquerda para o centro, foi também uma forma de paixão pelo possível.